Bom dia, pessoal! Antes de começar esse vídeo de hoje, já quero estar desejando aí para cada um de vocês uma excelente semana, que possamos ter aí uma semana bem abençoada, tá? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui a floração dessa minha orquídea aqui, olha, que é uma Tricocentrum Album Coxinho, olha ali a identificação dela, o celular vai focar ali, olha, para vocês verem. Essa foi uma das orquídeas que eu recebi lá do Orquidário Santa Bárbara, a primeira floração dela aqui comigo, olha. Olha, que coisa lindinha, olha, gente, a flor é bem pequenininha, mas é maravilhosa. Tem um labelo bem grande. Faz uns três dias que ela abriu, mas eu deixei para ver se essas pétalas abriam mais, mas eu acho que não vai abrir, não. Vai ser só assim mesmo, olha. Mas é muito charmosa. Tá nessa madeirinha, as raízes já estão aqui, olha, agarrando para todos os lados. E a minha Wanda, olha, que eu recebi de lá também, continua aqui florida. Muito linda, já tem um mês que ela está florida. E olha as pontinhas de raízes. Tá soltando pontinhas aqui para todos os lados. Lembrando que essas orquídeas aí que eu recebi do Orquidário Santa Bárbara, as que eu comprei lá em São Paulo também, todas elas eu estou aplicando Vita Gold, para estar estimulando aí o nascimento de novas raízes, tá? Então, ela está cheia de pontinhas de raízes, olha. Linda, maravilhosa. Essa daqui também, com raízes. Eu vou aproveitar aqui, eu estou mostrando essas florações aqui para vocês. Um cachorrinho está latindo ali, que está uma benção. Vou mostrar aqui a minha catleia mais um pouco, olha. Está aqui com as flores perfeitas ainda. Com as três flores, olha. Tem o vídeo dela aí já no canal que eu gravei, de quando abriu essas flores. E as flores estão aqui maravilhosas ainda. Muito perfumada. Agora eu vou lhe mostrar para vocês, aquele meu Denfal que eu prometi e queria mostrar quando estivesse com todas as flores abertas, tá? Olha aqui para vocês verem que coisa linda. A cor dessa orquídea é maravilhosa. Ela está terminando de abrir a última flor. Muito bonita. Então, para começar a semana aí já com o pé direito, mostrar para vocês só coisas boas. Olha aqui. Começando a abrir também, a cor dessa aqui é um pink. Linda, 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 linda. E aí, quando terminar de abrir, eu vou mostrar. Eu até amarrei um barbantinho ali, que é para não quebrar esse broto que está com a haste. Porque quando abrir vai ficar bem pesado. Então, espero que vocês curtam aí esse vídeo. Quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.